Fala meus nobres coleguinhas, tudo bem com vocês? Esse é o nosso terceiro vídeo da série Entendendo o Conservadorismo, sendo a sequência direta desse vídeo aqui de cima. Então confere os dois primeiros episódios, caso você tenha perdido, porque é muito importante contextualizar todo o processo da história que nos levou a esse momento aqui, a Revolução Francesa. Tão importante na história, na política e o evento que incomodou Edmund Burke a tal ponto que o fez teorizar sobre o conservadorismo político. Então fica comigo que após o Beethoven, nós vamos viajar para a França do século XVIII. Em 1789, acontecia na França a revolução que marcaria o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. A Revolução Francesa causou a queda de uma monarquia, o enfraquecimento da igreja e o fim da aristocracia como era conhecida antigamente. Como dissemos no vídeo anterior, uma sucessão de fatos colaborou para o fervor popular que causou o fim do Antigo Regime na França. Nós vamos destrinchá-los agora, não apenas à luz da história que nos é contada em livros que muitas vezes estão enviesados, mas vamos observar em contraponto também pela obra do francês Alexis de Toqueville, o Antigo Regime e a Revolução, em que ele faz uma pesquisa vasta em vários documentos e relatos de antes, durante e depois da dita revolução. Eu não vou conseguir aqui trazer todo o conteúdo que ele diz no livro, porque é muita coisa, com uma riqueza grande de detalhes. Mas se você se interessa pelo assunto, é uma leitura que eu recomendo demais. Muitos mitos e narrativas vão cair por terra quando você ler esse livro. Vários livros e historiadores colocam como causas diretas ou principais da Revolução o pensamento iluminista, a influência da Revolução Americana no imaginário francês, a desigualdade da sociedade estamental da França em primeiro, segundo e terceiro estado e a grave crise econômica que a França passava naquela época. O iluminismo que nós vimos no vídeo anterior, ele nasceu justamente como uma crítica aberta ao Antigo Regime, ao absolutismo monárquico e à crença religiosa para justificar as estruturas sociais da época. Esse movimento, como eu disse, ele foi muito abrangente e os próprios iluministas divergiam entre si. Dentro desse movimento havia, por exemplo, John Locke, que defendia a liberdade religiosa e os direitos naturais do homem, como a propriedade privada. Como também existia o ateísmo materialista de Diderot, o entendimento de que a propriedade privada era a raiz de todos os males de Rousseau, que julgava que todos os homens devem ser iguais, defendendo o fim do governo monárquico ou representativo para uma democracia direta. Contra, por exemplo, Montesquieu, que defendia a tripartição dos poderes como forma de equilíbrio para um Estado de direito, mas não negava de maneira alguma a figura do monarca. O problema para a manutenção do Antigo Regime na França se deu no momento em que os filósofos franceses começaram a teorizar sobre modelos abstratos de Estado e difundir essas ideias nunca antes testadas em suas publicações e folhetos, o que foi conteúdo de forte crítica por parte de Edmund Burke. Sobre isso, Alexis de Tocqueville diz que Quando o longo mal-estar que precede a revolução começa a se manifestar, vê-se eclodir toda espécie de sistemas novos em matéria de sociedade e de governo. As finalidades propostas por esses reformadores são diversas, mas o meio que empregam é sempre o mesmo. Pretendem tomar de empréstimo a mão do poder central e empregá-la para tudo destruir e tudo refazer segundo um novo plano concebido por eles mesmos, pois apenas ele lhe parece capaz de cumprir semelhante tarefa. Acontece que, como observado por Alexis de Tocqueville, na sua análise sobre o período pré-revolução, uma parte do Terceiro Estado, ou seja, a burguesia, era tão esclarecida quanto o nobre. E o que é bem digno de nota, suas luzes provinham precisamente da mesma fonte. Ambos recebiam a mesma ilustração. Para ambos, a educação fora igualmente teórica e literária. E quando os antigos escritores, como o Tocqueville, falam sobre luzes, eles falam especificamente das ideias iluministas. O feudalismo tinha acabado praticamente. A possibilidade de lucro considerável, antes proibido pela igreja, agora era real. Com isso, criou-se a burguesia. E para explicar por que o iluminismo acendeu essa chama nessa camada da sociedade, é necessário recorrer novamente a Tocqueville, que diz o seguinte. Ele diz que, apesar dos seus privilégios, a nobreza arruína-se e aniquila-se a cada dia. E o Terceiro Estado apropria-se das suas fortunas. Ou seja, o dinheiro e as propriedades estavam saindo da nobreza e acabando nas mãos da burguesia por conta da atividade econômica pós-feudalismo. E aqui eu preciso citar Edmund Burke, que foi cirúrgico ao falar que houve um erro de estratégia da nobreza. Ou do próprio rei, ao notar esse fenômeno econômico pós-feudalismo. Não era nem para eu citar Burke ainda, mas vou precisar para contextualizar o que ocorreu nessa época. Ele diz o seguinte. Edmund Burke fala isso em reflexões sobre a Revolução na França. Sim, meus amigos, o fato de parte dos novos ricos não serem aceitos no clubinho do sangue azul foi determinante para que os letrados abastados, mas ainda não nobres da França, utilizassem o imaginário das abstrações das ideias dos iluministas para fomentar a Revolução e tentar acabar com os privilégios da nobreza. Se eles fossem aceitos como nobres, eu não tenho medo de falar que provavelmente não haveria Revolução. A Revolução Americana ocorreu uma década antes do outro lado do Atlântico e despertava o imaginário dos letrados franceses. A criação de uma república onde não havia mais um soberano hereditário e onde a Constituição Americana dizia We the People, ou seja, Nós o Povo, mexia demais com o imaginário dessas pessoas. Mas como Edmund Burke e muitos outros autores conservadores disseram, haviam diferenças gritantes entre esses dois povos. Enquanto a Revolução Americana produz como consequência de seu ato de independência uma Constituição que estabelece direitos, as muitas Constituições pós-Revolução na França são classificadas por eles como obras de abstrações filosóficas. Os Estados Unidos surgiu da luta pela independência das 13 colônias britânicas na América contra os mandos e taxações tributárias da coroa inglesa que após a independência, no Pacto Federativo, decidiram se unir no que era conveniente para formar uma só nação e ainda assim manter as suas independências enquanto Estados. A Constituição Americana apenas ratifica tudo o que a sociedade das colônias agora independentes já viviam em sua organização. O uso da prudência e dos costumes consagrados, do direito constitucionário e etc. A Constituição deles era reflexo do que eles já eram, era ratificação do que já existia. A futura Constituição Francesa não. Era uma abstração filosófica não testada do que os revolucionários queriam ser e aquilo que o povo francês nunca foi em sua essência, história e tradição. Como eu disse no vídeo anterior, a sociedade do antigo regime era dividida em três estados. O clero no primeiro estado, a nobreza no segundo e o povo no terceiro estado, que era composto pela burguesia e pelos camponeses e operários. Muitos alegam que a sociedade na França era feudal nessa época. Não, não era. Alexis de Tocqueville diz que a revolução, cujo objetivo específico era abolir o restante das instituições medievais, não surgiu nos países em que essas instituições estavam mais bem conservadas, como na Alemanha, por exemplo. Ela surgiu justamente onde ela era menos sentida, mas que foi justamente essa transição que tornou o julgo mais pesado para os franceses. Como veremos mais adiante, na parte da crise econômica, algo precisava sim ser feito para abolir a diferença de direitos que cada uma dessas classes possuía. Mas é importante, frente à pesquisa feita por Tocqueville, salientar que o camponês agora era livre para trabalhar. Ele não era obrigado, como no regime feudal, ele comprava, ele vendia, e não só deixou de ser servo, mas ele se tornou proprietário fundiário. Muitos camponeses agora tinham propriedade de terras. Portanto, acreditar que na França a divisão da propriedade rural é consequência da revolução é um erro. Esse fato ocorreu bem antes. Vamos lembrar também que juntamente ao fato de que todos esses camponeses e servos se tornaram fundiários, os seus antigos senhores perderam a responsabilidade sobre eles. Ou seja, os senhores que os exploravam tinham obrigações tributárias com a coroa e também tinha como obrigação o gerenciamento e a garantia do bem-estar mínimo do camponês, se é que podemos dizer assim. Alex de Tocqueville diz que se na antiga sociedade feudal o senhor possuía grandes direitos, ele também tinha grandes encargos. A ele cabia socorrer os indigentes no interior de seus domínios. Como tiraram do senhor seus antigos poderes, ele se eximira de suas antigas obrigações. Ninguém mais era obrigado por lei a ocupar-se dos pobres dos campos e o governo central tivera a ousadia de prover sozinho as suas necessidades. A nobreza já não participava então da administração pública como antes. Tanto o seu poder quanto o seu dinheiro ia escoando pouco a pouco, preservando apenas a imunidade fiscal, que será o motivo do começo e do fim, o seu status e alguns direitos, como por exemplo, nomear alguns juízes locais. O poder do antigo senhor, ou seja, do nobre, sobre o seu servo tinha acabado. O camponês, o burguês, que outrora era propriedade da terra do senhor, agora escapou do governo dele sendo possuidor de si mesmo e agora também era proprietário de terras e com isso se deu dois problemas. Se não tivesse possuído solo, o camponês teria ficado insensível a uma variedade de encargos que o antigo regime possuía. O cara achou que só teria o bônus, mas aí veio o ônus. Teve que lidar com a tributação advinda da coroa e da igreja. O camaradinha achou que tudo era flores e não era. E tem mais. Toquevilo diz que a segunda parte da revolta se explica no fato de que nos tempos feudais encarava-se a nobreza mais ou menos com o mesmo olhar com que se encara o governo hoje. Toleravam-se os encargos que ela impunha em vista das garantias que proporcionava. À medida que a nobreza deixa de fazer essas coisas, o peso de seus privilégios parece maior e a sua própria existência acaba tornando-se incompreensível. Então podemos concluir que, embora ainda existisse fragmentos culturais do feudalismo na sociedade estamental de classes na França, foi justamente por seus efeitos estarem extremamente reduzidos que aconteceu a destruição do que era o edifício social francês por intermédio da Revolução Francesa. Outro fator importante que Toqueville salienta é que se gerou na França também por intermédio da filosofia a distorcida imagem de que a máquina do Estado deveria servir para suprir as necessidades particulares das pessoas independente de qual natureza fosse. Ele diz o seguinte, Nos tempos de escassez tão frequentes no século XVIII a população de cada generalidade volta-se toda ela para o intendente e parece esperar unicamente dele o seu sustento. É bem verdade que cada um já responsabiliza o governo por todas as suas misérias inclusive as mais inevitáveis trazidas com a intempérie das estações. Mas espera lá um pouquinho que tem mais. A crise econômica que a França passava naquele momento era muito grande. Nas décadas anteriores da Revolução a França passou por uma grande estiagem tornando o trigo assim escasso e fazendo com que o pão o alimento básico do camponês passasse de 50% dos seus rendimentos mensais para 88%. Imagine isso você trabalhar o mês inteiro para 88% dos seus ganhos serem apenas para comprar pão. imagine cara é uma bagulha impensável acho que atualmente apenas os venezuelanos entenderiam o que é isso. Aliás graças a esse fato é atribuído a Maria Antonieta esposa do rei Luiz XVI uma frase que eu não sei se é fake news ou não. Quando chegaram até ela para noticiar que o povo estava passando fome porque não conseguia comprar pão ela disse se eles não tem pão que comam brioches. Imagina só se você está no meio do povo passando fome e ouve que a mulher do rei fala isso realmente inflamou os ânimos daquela população. Junte a tudo isso o fato de que havia uma grave crise fiscal na França em que o reino gastava muito mais do que se arrecadava sendo que apenas o terceiro estado ou seja a burguesia e os camponeses eram tributados era a receita do caos algo precisava ser feito a monarquia precisava ser reformada o rei então decidiu fazer algo que não era feito na França há mais de 200 anos ele convocou uma assembleia dos estados gerais justamente para consultar os representantes dos estados a como solucionar a crise ele tinha um pepino na mão e resolveu largar esse pepino na mão da rapaziada e lavar as suas mãos ele transferiu o poder de decisão para os três estados e digo sem medo de errar se o rei não tivesse essa atitude de jogar essa bomba no colo dos outros para se eximir da responsabilidade da decisão que era dele e tivesse resolvido por si só talvez a história dele e da França tivesse sido muito diferente antes de dizer o que aconteceu na assembleia dos estados gerais é necessário lembrar que pouco mais de 97% da população de 25 milhões de habitantes da França na época não pertenciam nem ao primeiro estado ou seja o clero nem ao segundo estado a nobreza guardem bem essa informação beleza? a assembleia ocorreu dia primeiro de maio de 1789 e contava com 1200 delegados sendo que a maior parte deles representava a burguesia e o povo ou seja o terceiro estado e a principal votação era sobre o déficit fiscal e sobre o início da tributação do segundo estado vamos lembrar boa parte da burguesia já era mais rica que os nobres ou seja já eram mais ricos que o segundo estado porém como não foram aceitos no clubinho eles pagavam impostos mas embora fossem a grande maioria ficou estabelecido que cada estado independente da proporcionalidade teria direito a um voto então teríamos três votos e é claro que a nobreza tirou o corpo fora eu sou nobre eu vou pagar imposto não claro que votou não e consequentemente empurrou o aumento de impostos sobre o terceiro estado e aqui é uma controvérsia a maioria dos livros e dos historiadores diz que o clero votou da forma como votou porque tinha medo de ser a próxima classe a perder a isenção Edmund Burke e outros dizem que o clero estava dividido e propenso a renunciar os seus privilégios em favor da população mas o fato é que os representantes do clero que ali estavam votaram não também ou seja dois a um 97, sei lá quanto da França foi comportada em um só voto ah meu amigo o pau quebrou ué Gilvan você acha certo então tudo isso se o conservadorismo nasceu como crítica à revolução e você é conservador você está de acordo com essa palhaçadinha não meu caro amiguinho o conservadorismo não nasceu como crítica às necessidades do terceiro estado muito pelo contrário ele criticou os meios não os fins o conservadorismo de Edmund Burke acreditava que todos os problemas sociais existentes na França poderiam ter sido resolvidos por meio de reformas e profeticamente ele previu todas as mazelas resultantes das tentativas dos revolucionários de aplicar todas as abstrações filosóficas nunca testadas antes a crítica do conservadorismo é que a revolução não se importou com os meios para atingir os seus fins e de certa forma veremos lá na frente que nem mesmo a revolução atingiu os seus fins bem meus amigos o tempo urge ultrapassei demais o cronograma nós ficaremos por aqui e eu peço por gentileza se você gostou do conteúdo cara se inscreve curte o canal compartilha com a rapaziada traz mais gente para esse espaço conservador só assim para a gente conseguir crescer aqui nessa plataforma que é o Youtube se você não gostou põe a tua opinião aqui embaixo que nós somos bem democráticos é claro quando não há ofensas nos comentários beleza? não se esquece de seguir a gente lá no Instagram e também no Twitter no próximo vídeo da série nós vamos ver o que ocorreu na famosa Assembleia Nacional Constituinte e também sobre a queda da Bastilha e o primeiro ano de revolução até que um certo político britânico resolveu dar os seus pitacos e assim ser o pai do movimento conservador então fique com Deus e até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto